Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. E no vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a nossa busca pelo traje dos ocultos. Como eu falei no vídeo anterior, existe um traje secreto no jogo e para você poder encontrar todas as peças, você precisa antes encontrar a sede da Irmandade que foram abandonadas quando eles tiveram que sair da Britânia. São seis ao todo e agora eu estou em uma nova região para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, na região de Leicester Shire, logo atrás da cidade de Leicester, você vai ter a sede de Hatai. Beleza? Vocês podem se orientar por esse sinal da armadura que vocês vão ver no céu quando vocês voarem com a Sunin, tá? Mas não tem segredo, tá vendo aqui? Ó, vou bem devagarzinho. Beleza? Chegando aqui, pessoal, olha só. Vocês vão encontrar com isso aqui, mano. Olha que incrível, né? O símbolo dos assassinos ali abandonado, simbolizando, né, claro, o lugar que antes era moradia dos ocultos. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que vocês vão conseguir essa peça, pessoal, a próxima, né, da nossa coleção e assim conseguirmos, de fato, o traje completo. Bora lá. Basta vocês seguirem exatamente o lugar onde eu estou indo. Pera aí, daqui não dá. Daqui vai dar bom. Vamos lá. Vamos fuçar e ver o que tem aqui para a gente. Caras, olha isso. Logo de cara, olha aí. Mano, é demais. Isso é demais. Isso é demais. Então aqui, 400 anos aproximadamente, antes de chegarmos, os ocultos viveram, conviveram. Geralmente tem algumas cartas, algumas coisas legais para a gente poder ver. Vamos lá. É, contrato dos ocultos. Mais um contrato. A proposta do Imperador Aurélio foi um sucesso. Em troca da nossa sensação de hostilidades ao norte, os romanos concordaram em se retirar da muralha de Antonino. O Imperador Aurélio é conhecido por ser um mediador justo, mas nós mesmos precisávamos verificar essa retirada. Enviem alguém com patente de Magister para supervisionar as movimentações da tropa e verificar se as ordens foram cumpridas ao pé da letra. Então quem foi enviado foi o Magister Egan. Sucesso. Retirada da tropa concluída. O status, né? É, tratado executado. Legal. Então bora lá pegar nossa segunda peça. Olha aí. Luvas dos ocultos. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora se nós entrarmos, né, no inventário, nós temos não só a máscara que nós pegamos no vídeo anterior, como temos também agora as luvas dos ocultos. Olha aí. Legal, né? Legal. Legal pra caramba. Bom, vamos continuar aí a nossa busca, né? Com certeza vamos encontrar tudo o que nós precisamos, todas as sedes e eu vou estar trazendo pra vocês. Então fiquem ligados no próximo vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.